Hoje é dia... 20h60 e alguma coisa da quarentena A coisa que eu mais to com vontade de fazer agora é montar um pene de natal Eu acho que já tamo ai no natal, entendeu? Por que eu to começando a espirrar agora, do nada? Muito estranho eu estar em casa agora e já ter passado a páscoa, tá? Eu queria muito passar a páscoa no Brasil, faz muito tempo E eu passei a páscoa no Brasil E ganhei um monte de chocolate, um monte de barra recheada que eu to comendo todo dia E tá sendo a minha salvação, porque é muito gostoso Eu já fiz muita coisa nessa quarentena E também não fiz nada nessa quarentena Eu to muito perdida Eu sou realmente despreparada para a vida pós quarentena Porque até esqueci de colocar sapato pra sair do casa, eu esqueci Porque eu não to trocando sapato, porque eu não vou pra nada, entendeu? Eu não sei mais viver socialmente, em comunidade junto Também não Esqueceu que você morreu? Eu fui no mercado esses tempos e tava com um negócio assim na testa das pessoas Que era o termômetro E eu não fazia ideia, então eu achei que o cara tava colocando um chip na cabeça da menina E eu fiquei chocada, eu achei que era a filha do cara E eu falei, mano, o que essa pessoa louca está fazendo? Então eu fui só andando até a escada rolando Porque tava no meio da escada rolando, isso não faz o menor sentido na minha cabeça, entendeu? E aí eu cheguei na frente dele, tipo assim, pra passar E ele olhou pra mim e falou pra ir pro final da fila E aí ela me contou Pai, porque você não me avisou que tinha essas coisas no mundo agora? Eu tava aqui toda... Eu tava aqui confinada, fazia mais de dois meses E aí passa uma vergonha dessa, meu Deus do céu Acho que tem que tirar a máscara, é verdade Eu tô me acostumando, acho que eu tô conseguindo respirar Uau, como respirar é bom, ar puro Eu ainda tenho preguiça de fazer minhas unhas Mesmo tendo muito tempo livre Não fiz minhas unhas nem uma vez nessa quarentena Fiquei com vontade de fazer minha maquiagem hoje, tá? Como vocês podem ver, eu tô maquiada Na real, eu curti muito, assim, fazer maquiagem Eu me fiz bem, então eu recomendo aí Faça maquiagem Mesmo que você vá, assim, do quarto pra cozinha É muito bom E outra coisa que eu fiz Eu consegui ler metade do livro meu Que eu comprei há muito tempo Porque tem uma coisa que compro livro e não consigo ler, entendeu? E eu consegui ler metade, velho, de um dos livros Isso é bem legal Esse é o carro do fim do mundo É o carro que fica passando, falando pra todo mundo não sair de casa Pra ser transmissora E eu tô me sentindo numa série de TV Mas eu acho que a melhor coisa que eu fiz nessa quarentena Foi dar o primeiro passo e arrumar os armários aqui de casa Eu comecei porque minha família é assim Não sei de vocês, mas é meio assim É muita coisa guardada, entendeu? Muita coisa, assim, tipo, de muito tempo Tipo, de 25 anos atrás Quando eu nem tinha nascido ainda Minha mãe guarda coisas em mim Minha mãe guarda, é o meu cordão umbilical Eu descobri isso no meu primeiro mês de quarentena E mais cartinha de amor que ela dava pro meu pai O tamanho do negócio Mãe, eu fico imaginando só você chegando pro pai com esse negócio aqui Como que você escondeu isso? Foi na mão, assim? Foi em 91, ó Só mesmo um amor... Mãe, nem você Só mesmo um amor como o nosso pode tornar maior a fantasia que existe no ano natal Mãe do céu Eu posso dizer que você não tinha bom gosto pra cartões Só isso que eu não sei mal, né? Mas muito bonita a sua frase, seu texto Eu comprei muita coisa online Chegou a minha última encomenda online Que eu fiquei basicamente fazendo compras online Esse último mês Dos meus edredons Ô Ju, vamos abrir nosso edredon? Acho que tem um edredon novo, branco Será que eles estão colocando? Chip nas pessoas? A gente não sentiu Ah, mas ele não chegou perto, né? Tem uma inquieta aqui Vocês acham que quando eles estão medindo a febre, eles estão colocando um chip nos seres humanos? Achei que eu ia finalmente conseguir salvar um pouco do dinheiro, né? Não gastar nada, porque afinal estou presa em casa Mas na real, comprei uma air fryer Eu amo air fryer Gente, sério Uma das coisas que a quarentena me fez foi comprar eletrodoméstico, fronha, sonho de nata, doce de leite É o carro do sonho que está passando na freguesia O que mais eu comprei? Um limãozinho também Limãozinho na nossa saladinha aqui Saiu semente, porra Ah, por isso que ontem eu estava mordendo os trecos amargos Ah, por isso que eu não gosto de limão caseiro, porque eu tenho semente Ah, não, mas aquele lá não tem semente Como é? Não, aquele limão não tem semente, você não sabia? É por isso que eu sempre compro ele Limão Siciliano também tem semente O limão verdinho que a gente compra lá não tem semente, velho Por isso que eu uso ele Sou fã Anyway, a gente está fazendo aqui batata, abóbora e cenoura na air fryer Meu Deus, eu estou assim... é meu bebê E ontem também chegou nosso processador, juro A gente precisa usar para fazer dessert Fazer sobremesa Fazer pasta de amendoim É basicamente, como vocês estão vendo, a primeira coisa que a gente tem a fazer com o processador É pasta de castanhas Estou com fome Ju, fala a coisa mais legal da quarentena Fomei, né? Também Gente, sério, olha aqui, olha Aqui vai comprar uns potes de vidro que eu odeio, sério Dagonia esse plástico aqui, velho Dagonia esse plástico Sim Na batata e abóbora no alecrim Ervas finas... aqui E aí, o principal Nossa tahine! Você viu essa tahine? Gente, a gente não encei amara porque dá um saborzinho de queijo, mas sem ser queijo, entendeu? E agrega vitaminas do complexo B também Meu Deus do céu, Júlia! Esse é um momento muito único do meu dia Júlia, a hora da torradinha já com 11 minutos! Júlia! Meu Deus, que emoção Aí, gente, ela dá uma mexidinha Eu dou uma provadinha antes de dar uma mexidinha Nossa, que abóbora linda Tem que ficar meio carvãozinho também Mas é bom Hummm Sempre as do meio Ficam mais cruas Então a gente dá uma mexida Tira as meio carvãozito Do canto E as do meio Hum, que gostoso Hummm Aquele é uma batata perfeita agora, velho Tá, parar de comer E eu comprei também Um jogo de cama branco Porque eu queria muito Vamos vir, vem presente! Ai, meu Deus do céu! Mãe! Meu Deus! Calma, segura Top! Mãe, olha! Luís tá segurando tua risada Ela tá se batando da risada ali Uma risada silenciosa Mãe! Meu Deus! Vai acabar essa nossa cama? É pra cama da mãe, que é sorte E você quer se declarar aqui, alguma coisa? Não Júlia! Agora é o nosso jogo de lençol Abriu inspiração essa quarentena, entendeu? Arrumamos armário Vamos fazer armário Que vai chegar, acho que semana que vem Eu espero A gente já comprou Pulo no nosso quarto Mãe, essa fone aqui é a tua Comprei pra ser Branca Que a gente tá num negócio que a gente tá tudo branco, entendeu? Então a gente comprou Ospício 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 Pior que é, velho Pior que é Pior que é Por isso que eu queria um marronzinho, né? É a nossa mesa mais rústica É A gente tem que ter uma mesa rústica aqui, ó Porque na casa é ruim Não mostra que tá bagunça Eu não vou mostrar Tem bagunça que do lado É brinquedo, velho Que tem que doar E é foda, né? Como que se faz pra doar durante a pandemia, mãe? E eu só vai ter, ó Uh! Esse é nosso, Ju! Vamos para hoje? Esse aqui é o nosso jogo de cama E o nosso dredom! Meu Deus! Mãe, eu tô muito feliz Thanks! E eu comprei um saco de pancada também Eu tô me acostumando Acho que eu já tô acostumada, na real É bom, entendeu? Tô tentando ver pelo lado bom Assim, eu tô com a minha família aqui Lentando No café da manhã com a minha família Quem é você na vida? Meu pai Ou eu? Eu? Gente, esse coco aqui Meu pai colocou ele no forno ontem Com a casca Pra casca... Como que é, pai? Pra casca ser mais fácil de sair, né? Aí você colocou no forno Quanto tempo era pra ter ficado no forno? 10 minutos 10 minutos, aí ficou meia hora, né? Enfim, a gente tem agora coco tostado E tá muito bom! Agora a gente sempre vai deixar meia hora no forno Olha isso! Nossa, que mara Ai, meu tomate! Bon appétit! Não imaginei que eu tivesse dando banho em cosméticos E bandejas de almôndagas veganas Caixa de leite Tempero Tomate Cebola E tudo que eu compro na real É... Aonde chegamos Passa o aniversário da minha mãe junto aqui? Foi mara, entendeu? Você levantou, amor! Meu Deus! É aniversário da minha mãe Preparando o meu ajeito da minha casa Comendamos o bolo E ela acabou de acordar Cadê o pai? Pai, vem! Você vai fazer uma surpresa agora Olha que minha espelhenta Cadê o pai, velho? Vi! Você conseguiu levantar, amor? Eu fui acordar ele agora Tirei as cobertas dele, né Vi? Vi, vamo, vamo, vamo que o meu acordou Parabéns pra você Nesta data querida Muitas felicidades Data querida Viva mãe! Viva! Mamãe, mamãe Obrigada, meu amor Parabéns Ô mãe, descobrimos o teu desejo do bolo? Nostalgia esse bolo, nosso aniversário Olha Você gostou do meu unicórnio? Uhum Cadê o teu panda? Quer dizer, o meu panda que você tá usando? Só pôr na cabeça, amor Assim, ó Assim Ai, meu Deus do céu Meu Deus, que emoção Gente, esse aqui é o bolo da nossa infância, entendeu? Todo aniversário a gente fazia esse bolo, né mãe? E a gente descobriu exatamente como ela fazia Ela pegou... eu não lembro o nome Mas a gente ligou pra mulher e falou o nome do bolo Sem os fios de ovos lá que você não gosta Olha a mãe Isso é que eu chamo de um bolo Ele falou que tem uma coisa que ele adora no bolo É o damasco, é o ameixo ou é a nozes? Ou é o chocolate Ou é o chocolate? É o chantilly? É sério? Fazendo exercício, né? Meus exercícios todos os dias, plumb corda Com minha família Minha família sempre nos meus exercícios e em tudo E tá legal É só as vezes que eu me irrito um pouco Porque eu não estou muito acostumada a viver com muitas pessoas que eu conheço juntas Então as vezes eu não me irrito porque eu sou assim Tenho minhas crises, mas tá mara, entendeu? Tô vagando Cadê minha fita? Quem escondeu ela? Sempre fica em cima das coisas Mano, fazer sem nada mesmo Saco Eu até tô começando a meditar, gente Eu achei que eu não consegui meditar E não tá perfeito ainda, mas tá no caminho, entendeu? Tá no caminho Ah, calma A gente tem um lado de quarto também, tá? Com esse quarto que eu estou aqui Era o quarto do meu irmão Ele tava no maior quarto da casa Não faço ideia do porquê, né? Porque eu e minha irmã somos maiores e somos duas Então a gente mudou de quarto Meu irmão foi pro nosso quarto, a gente veio pro quarto dele E eu comprei o armário Eu desenhei o armário, tudo lá Mandei fazer o armário do jeito que eu queria Lá com a minha irmã Colocar uma mesa, pateleira Um espelho gigante Que eu sempre quis ser um espelho gigante Gente, estamos aqui Limpando nosso quarto Que chegou o nosso armário novo E a nossa mesa E agora a gente tá aqui na função limpando lá, Ju Ela batendo a minha bunda com a esponja molhada, velho Que vocês estão gravando? Olha a câmera Deu ela Eu acho que é uma coisa da vida inteira, entendeu? Porque nem o apartamento do modelo tinha espelho Que eu pudesse ver eu inteira, entendeu? Tipo, no Japão eu tinha que subir em cima da privada Pra conseguir ver minha calça Nova York eu também tinha que dar pulo Pra me ver o espelho que tava em cima da pia E os outros lugares no mesmo jeito Mas eu nunca tinha um espelho gigante Eu não sei porquê Eu sei que sempre foi meu sonho ter um espelho gigante Então hoje eu tenho um espelho gigante Sei lá Eu tô muito feliz E às vezes eu tô muito triste E às vezes eu tô muito brava Estou interessando espinhas em lugares que nunca nasceram Eu passei corretivo Mas tem uma espinha gigante interna aqui E tinha uma essa semana aqui também E minha pele tá bem melhor agora Porque eu tava cheia de espinha no começo da quarentena Por causa, acho que de stress Mas Tamara... Tudo bem Às vezes eu sinto que eu posso ser um pouco mais produtiva Levantar um pouco mais cedo Mas ao mesmo tempo tá tudo bem, entendeu? Tamara Tamara E essa é a nossa boneca Que a mãe insiste em guardar E ela tá pelada Não, e essa boneca vocês não estão entendendo Ela tá cada dia num canto diferente da casa, entendeu? Ontem eu fui fazer bicicleta e ela tava sentada na bicicleta, velho Nessa posição aqui, ó Na bicicleta É sério O que faz com isso aqui? Tem que dar um jeito As coisas que a mãe guarda, velho As coisas que a mãe guarda Alguém quer essa boneca? Deixa eu mostrar ela Hum, não tá dando pra ver Ah, agora dá Nossa, igualzinho a ela Eu sou a Barbie É Stephanie Mãe Tua filha tá aqui, ó